É, Mohamed, dá uma entrevista aí, Mohamed. Dá entrevista? Dá uma hora. O que é que é o papo? Paulo Tanga. Paulo Tanga. Não pode falar de Paulo Tanga, não. O que não era pra dar entrevista? O que você tirou? Aí, fala, Mohamed. O que você acha aí do curso de arquivologia, do evento? É um curso instigante, estimulante, fornicante, impunitante, devido às senhoritas guapas que o frequentam, não frequentam o curso, mas frequentam o ambiente, porque tanto em termos masculinos como femininos, isso aqui é praticamente uma funilaria, todos estão na lanternagem, com várias carrocerias empenadas, algumas aerodinâmicas são interessantes, só que o modelo já é 8.3, 7.9, são mais robustos, são mais robustos, a lataria é uma lataria mais incrementada. O problema é só a questão do modelo, do IPVA, o IPVA já é mais barato. Tem placa preta já? Não, 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 é de colecionador, colecionador ainda não, colecionador acho que dá pra aguentar um tempinho, o que mais que essa bilhão?